É uma padarinha. Nossa, eu comprei uma pão. Tem pão bisnaguinha? É... Acho que não. Acho que não. Tem pão francês aqui. Cara, tem até um carrinho aqui. Caralho. Tem cacetinha. Ô, cara, tem o Hot Wheels. Ah, tem gente aqui. Tem gente aqui. É o Relâmpago Marquinhos. Tem ladrão. Tô sentindo ladrão. Ladrão, ladrão aqui fora. Ô, pera, pera. Vem aqui na janela, tio. Tio, tio. Shhh. 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 Que mandou seu usuário? Tem, peraí, peraí. Vem aqui. Shhh. Shhh. Mó, eu. Vai quem mandou seu clã do Cunt. Quem mandou seu usuário? Hehehe. Eu sou o don da loja. Eu não me ajudei. Que tipo de pão você tem? Vaza, ladrão. Sai da kill. Sai, sai, sai. 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 Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Respeito, o cara se matou aqui na sua loja. Vai, tenha um bom tempo. Ha! Meu headset não bugou, viu? Por isso que eu não fiquei falando. Liga no FaceTime. Não. Shhh. Não. Shhh. 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 Liga no FaceTime. Não. Vai, prego. Não, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar. Não, 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 não. Prego. Não faz isso. Não vale a pena. Prego. Oi. Liga no FaceTime. Prego. Abri. Abri, ó. Ganhei uma... Ó, ganhei uma cabeça daquele carinha que corre. E o resto é bosta. Ah, ganhei só roupa, camuflagem e animação. Vamos de novo. Eu não falo. Até ganhar uma arma. É, até ganhar uma arma. Vamos lá. Eu não ganhei nenhuma. Ele abre tudo. Ih! Caralho! Eu ganhei a animação que ele pega... Que ele mata um robô sendo invisível, tá ligado? Uhum. Um ninja. É. What else? Ah, peguei a do Fire Break também. Que ele ataca fogo. Nossa, o pior que é... Nossa! É! Pior caixa que eu abri hoje. Caralho! Vem a camuflagem verde pra Dracon e a Field pra Brett. Dois comuns e um raro. Oh! Agora! E agora? Ah, tô no co... Veio um título. Caraca, tá morrendo aí, moço. Tô não. Olha! Ó! Agora! Ah, moleque! Ganhei! 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 Olha o meu personagem! Um, dois, três e... Uma pá! Que bosta! Olha a animação da pá! Olha, gente! Cadê? Cadê você? Quem é você? Tô aqui, ó. Um, dois, três... E... Que bosta, mano! Que bosta! Tchau! Mano, aqui é pra você tirar super 7! Foi, sei lá, mas... Foi da hora, mano! Se eu tacar o vídeo em silêncio, vai parecer que eu peidei e vocês saíram correndo, tá ligado? Fique! 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 Metrô! Credo! 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 Fique! Fique! Bota random aí, nega! Pelo amor de Deus! Eu parei random no metrô, caralho! Não, na moral, para véi, olhei que zoou mano Aeeeeee Coitado moleque, entra em desespero, não gente, gente, gente começa a aumentar, tá ligado Não, tipo de começar, não vai, metrô Ó Ropernand, determinação Dor por dia, beleza Vai lá, vai lá Desculpe, mas foi o único que sobreviveu fiel, né É, mas você também foi o único, mas você não foi o único, a morrer dois, matar dois Caralho, tá todo mundo igual Deixa a cara, deixa a cara Não mata, não mata, deixa ele matar mais Pode matar, vai É Porra, como é que ele foi aí? Ah, só para ele poder plantar a mão e pé a ponta, nossa 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 Trickshot, motherfucker Foi um tiro só e acertei Trickshot, pulando janela É, ó Três e sessenta Três e sessenta Climbing in your windows, snatching your people love O que tá na casinha de vocês, hein Tá na água Caiu na água, embaixo da ponte da B, os dois tá na B Não, eu tô atrás do Mubi, calma Tô na B, tem a mente, aí eu vou ficar aqui na X Os dois tá na B Tô na B Tô na B Tô na B Mas não Cadê o Prego? Ô Prego, não morre não Onde está a gente? Vai tentar te matar Corre, moço Tu morre no bairro? Ui, quase que ele morreu também, tá? Ó Ele não te viu, hein Ó, o Prego ninjando Prega, ele tá perto, é doceirinho, cê sabe, né? Nossa! Mano, essa doce aqui é uma bosta, essa dozinha. Olha os lugares, muito novo. Nossa! Caralho, essa aí foi iluminando. É, iluminando. Ele quer ensinar o ninja a ser ninja. Na onde acertou? Ah, calcanhar. No pé. Calcanhar não, na... Como é que é? Tornozelo. Na coxa, né? Não, na batata da parna ali. Na batata da parna ali. Na parna ali, mano. Ele acertou no tomate da minha testa. Não sei. Não sei. Na cebola do olho. Na cebola do umbrilho. Como é que é o nome? É... Do... Porra, como é que é o nome daquela? No alho do... Do dedo. What? Na cenoura do pau. Ai, 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 velho, mas... No gengibre do cotovelo. Isso aí. Não. Tchau, tchau.